Música Medicina Arquitetura Medicina 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 Engenharia Civil Medicina Medicina Direito Medicina Medicina Música Eu escolhi para o Enem, primeiramente pela proposta inovadora que ele traz. Um colégio totalmente voltado para o Enem, os professores são extremamente preparados, a estrutura física voltada totalmente ao conforto do aluno. Aqui a gente aprende como assistir aula da maneira mais eficiente, como estudar da maneira mais adequada. A gente tem algo muito importante, aprender a fazer redação em pouco tempo e boa, de grande qualidade. O Preparo Enem me ajudou principalmente com rotina de estudo, fizeram comigo um horário, um planejamento de estudo para mim, que me auxiliou demais. Essa proximidade com os diretores é fundamental, eles estão sempre apostos a nos ouvir, a ouvir nossas críticas, mas principalmente nos aconselhar, nos passar mensagens de apoio. Aqui você não é mais um, é único, o tratamento é diferenciado. Eu tinha um problema muito grande com o tempo. E aqui eu vejo que eu tive um crescimento exponencial nessa questão de fazer o simulado, terminar no tempo certo. Está dando tempo de fazer todas as questões, porque a gente está tendo estratégia para fazer. O Preparo Enem vai ajudar a realizar meus sonhos. Música O emocional que eles dão para a gente é muito bom. Essa tranquilidade, sabendo que você fez o seu melhor, vai te ajudar a fazer a prova, controlando mais o tempo, que é super importante, e confiar no seu trabalho, no trabalho que a escola fez com você. Estou no meu sonho real. Turma, 63, né, FG? Realmente eu vou passar, porque eu fiz preparamento. Vou passar. Torne seu sonho real. Música Música